Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar essa crepeira e também hot dog da marca Britânia. E para quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. Ela possui placas antiderente com 6 compartimentos para crepes, potência de 640 watts, vem com manual de instruções de uso, receita para o crepe e certificado de garantia. Ela mede aproximadamente 21,5 cm de largura por 20,5 cm de comprimento e 12 cm de altura. E possui cordão elétrico de 70 cm. Para fazer os crepes, eu escolhi a receita de massa especial. É muito simples, coloque todos os ingredientes, exceto o pó royal. Vou deixar as medidas na descrição. Bata até a mistura ficar homogênea. Depois acrescente o pó royal. E prontinho, eu coloquei a massa nesse recipiente com bico para facilitar na hora de despejar. Para usar a crepeira pela primeira vez, limpe a superfície das chapas com um pano umedecido e deixe secar bem. Depois, conecte o plug na tomada. A luz indicadora de funcionamento e aquecimento irão acender, indicando que o aparelho começou o pré-aquecimento. O fabricante recomenda sempre aquecer o aparelho antes de despejar a massa. Para melhores resultados, pincele um pouco de margarina, manteiga ou gordura para revestir as placas antiderentes. Aguarde a luz verde de aquecimento apagar. Abra a tampa e cubra metade da parte inferior da forma com a massa. Coloque o palito com o recheio espetado e gire o palito para que a massa grude no recheio. Complete com a massa até a linha final da forma inferior. Aguarde cerca de 30 segundos para fechar a tampa. Asse por aproximadamente 6 minutos ou até dourar. Caso a massa esteja branca, feche a tampa e aguarde até dourar. Confira agora alguns recheios que preparamos na crepeira. Se inscreva no canal e ative o sininho. Depois que acabar, retire o plugue da tomada e deixe a tampa aberta para esfriar. Para fazer a limpeza, aguarde a crepeira esfriar e limpe com pano úmido. Eu gosto de utilizar esse pano reutilizável, pois você pode retirar o excesso e descartar. Depois, limpar com outro umedecido. Vou deixar o link de onde comprar na descrição também, para quem se interessar. E caso fique alguma sujeira grudada, é só colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a placa e aguardar 5 minutos ou até que desgrude. Gente, eu gostei bastante. Os crepes ficaram uma delícia. Super crocantes. Os únicos detalhes a serem mencionados é sobre o tempo de preparo. Não recomendo fazer o crepe se estiver com muita fome, pois o processo para fazer toda a massa é um pouco demorado. E o outro fator é sobre a limpeza. Na minha opinião, dá bastante trabalho para limpar, porque faz uma leve baguncinha. Então, fica aí a minha opinião sincera. Mas, no geral, eu super recomendo, porque fica muito saboroso. E lembrando, para quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem, permaneçam com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho